Esse aqui querido do Palio, do qual eu tinha falado no meu vídeo, vocês podem observar, comprei recentemente, recentemente ele é um Palio Farieconom, fabricação 2012 e modelo 2013, como vocês podem observar. E vocês podem entrar no meu vídeo e ver esse modelo do qual eu estou muito satisfeito. Ainda não viajei com ele, mas ainda vou viajar. Em breve estarei viajando para Natal, onde essa é a primeira viagem que eu vou fazer para Natal. Os queridos podem observar o modelo, é o Fiat Palio Farieconom 2012 e o modelo 2013. Tem algumas modificações que vocês podem observar. Na lateral, na frontal, na parte frontal, mas se assemelha ao anterior. Em 2011, não muda muita coisa. Apenas o aplique aqui na lateral do carro. Um dos queridos podem observar aqui, ali tem a palavra Celebration. Podem observar de longe, estou aqui ao lado do carro. Esse vídeo vai ser postado em outubro, para que vocês possam assistir. Eu comprei, estou muito satisfeito. Não tenho nada a declarar contra nada satisfeito. Ele é muito disposto na estrada. Desenvolve uma velocidade muito boa. Dá muito bem, porque ele é um ponto zero, apesar de ser um ponto zero. Mas ele desenvolve muito bem na estrada. Não vejo nenhuma diferença de motores mais potentes, porque eu gosto de correr, eu gosto de ter uma velocidade azulável na estrada e não tenho encontrado dificuldade nenhuma com essa linha do Palio Farie. Não tenho dificuldade nenhuma. Pode observar a parte traseira do carro. Tem algumas modificação. Tem algumas modificações. Essa é média também ao 2011. Em 2011 não houve muita modificação, mas... Observe que não há muita modificação, mas... como sempre, é a mesma medida, o mesmo tamanho da mala do 2011. Não há diferença, mas... com esse aplique aqui atrás, economy. pode observar. Os irmãos e irmãs estão muito satisfeitos. Eu vou postar no Youtube para os queridos possam assistir. E no seu interior, tem 4 portas. O seu pode observar 4 portas. Vou pegar aqui no interior do carro. ele é bem confortável dá para três pessoas viajarem aqui tranquilamente, sem nenhum problema sem nenhuma dificuldade só não tem um encosto na parte traseira mas eu não vejo motivo para alguém sentir falta não tem bastante espaço aqui na parte traseira você pode observar de trás olhando para a parte frontal do painel ele tem um bom visual as portas é toda coberta não tem parte metálica nenhuma que é aparente toda a parte de cima também do teto tudo bem ajustado inclusive recebi até uma entrevista da Fiat perguntando sobre a qualidade do carro e eu só falei bem não tenho nenhuma queixa contra o carro não eu vou ligar aqui o motor para os queridos observarem que ele é bem silencioso eu vou abrir a tampa deixar aqui a porta da parte traseira da parte traseira do carro agora alguns amigos postaram o meu tudo mas não tiveram alguns detalhes não mostraram alguns detalhes que eu estou mostrando que é justamente para quem vai comprar o carro tenha mais ou menos uma ideia do carro uma ideia de como ele é de como ele funciona e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender como eu também não me arrependi e vou mostrar agora o painel a quilometragem dele comprei recentemente faz pouco tempo faz pouco tempo vou tentar aqui mostrar a quilometragem dele para mostrar a vocês que eu não estou não estou inventando estou mostrando aqui a realidade 717 717 quilômetros até agora vai no painel ele é aquele economy você vai aqui no painel tem um marcador de temperatura qualquer problema de temperatura que ele marca tranquilamente vamos ligar o carro vamos levantar o capô mostrar as queridas vocês me conhecem do vídeo de pegador itinerante qual eu pego o evangelho nas praças de Recife e os queridos podem observar que ficou mais fácil para mim se deslocar aos pontos de pregação tanto na praça do diário de Pernambuco como na praça Joana Bezerra como também ali no terminal de Macaxeira nós vamos ligar vamos ligar assim o motor que é o que mais os queridos estão interessados em conhecer eu vou ligar o motor aqui silêncio dele só na parte interior silêncio vamos levantar o capô não temos nenhuma queixa não imagina se na estrada ainda não viajei com ele mas na estrada meu Deus deve ser uma maravilha e aí Tá uma pausa aqui, encontrado a mala, fiz uma pausa aqui, encontrado a mala. E agora mostrou o funcionamento. Eu tenho funcionamento que vocês podem salvar, silencioso. Vamos botar esse funcionamento. Muito bom, a estadeira é muito boa, vou viajar agora. Vou viajar para Natal. Espero postar alguns vídeos viajando para Natal. Vou interessar a vocês. Pode ser postado aqui alguns vídeos. Viajando para Natal, ainda não vi ainda alguém filmando uma viagem, nem direção a Natal. Ainda não vi. Principalmente nessa linha vital daqui aqui, que falha e como. Mas eu não vi ninguém postando um vídeo assim, viajando para Natal. Mas eu vou assim, fazer pelo menos um vídeo pequeno, simples. Mas, queridos queridos, podem observar. O meu termo é muito sensível, muito bom. Muito bom, pode viajar. Muito simples. Qualquer mecânico pode consertar. Não há dificuldade alguma. Então, é assim. Eu só agradeço, queridos, que vão comprar essa linha de carros, com certeza que vocês não se arrependerão. Então, até mais, eu estou retornando novamente com outros vídeos postando uma viagem para Natal. Não é? Mas para Natal está aqui, uma partida para observar de longe. Fiz o carro de longe. Um pouquinho afastado. Para vocês presenciarem a linha do carro. Não é? E que Deus abençoe a todos.